A Excelência de São Miguel Leva um anjo em sua companhia Vai buscar aquela alma Que hoje faz entreguia Que hoje faz entreguia Que esta alma por me chama Ou de casa ou de fora O inferno estremeceu Eu vim buscar aquela alma Quem mandou as mães de Deus Eu vim buscar aquela alma Quem mandou as mães de Deus Ô Miguel, ô Miguel Esta alma eu não te dou Que hoje faz entreguia Que esta alma que chegou Que hoje faz entreguia Que esta alma que chegou Quem que eu passe quinze anos Mas desta alma eu a levo Quem mandou eu vim buscar Foi a mão do Pai eterno Quem mandou eu vim buscar Foi a mão do Pai eterno Almas todas venham ver O milagre de Maria Quem ontem estava no inferno Que hoje está no céu de alegria Que hoje está no céu de alegria Se você gostou deste vídeo Dê um like E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular Siga o nosso canal Até a próxima Música 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 A CIDADE NO BRASIL